E aí galera, tudo bem? Aqui eu falo com vocês, o Leandro do canal do Capitão Play. Galera, é o seguinte no vídeo de hoje. Galera, tô trazendo aqui mais um veículo novo da atualização. Dinheiro sujo parte 2. Galera, esse daqui é um carro categoria Potentes. O nome dele, nem sei qual é. A hora que a gente está lá na oficina, a gente vê que aparece lá mais destacado, ok? Galera, curti o carro, viu? Eu achei que ele era um clássico, a categoria dele. Mas não é Potentes, mas deve ser quase uma bosta. Bom, galera, como vocês podem ver, o carrete é bem maneiro. Só que eu não curto esse tipo de carro. Não, quer dizer, não que eu curto esse tipo de carro. Acho bem foda, mas... Pra comprar esse daqui no online, né, cara? Já é difícil comprar o Super. Se não der mais, comprando esses daqui, tô montando ele, galera. Vamos ver o jeito que a gente consegue deixar ele. Vamos lá, galera. Ó, inventero coquete Black... Black Thin. In... Invetero, bom. É bom. Conceitar veículo, blindagem 100%, frio do melhor. Para-choques. O que que muda? Cara, isso daqui, ó. Não, quase isso daqui, mas... Eu tô tornando o carro, viu? Que estragando essaquela merda. Motor o melhor. Escapamento. Eita. Ó, curti. Ó, agora aqui. E eu vou deixar esse daqui, hein, galera. Capu. Ah, esse daqui, ó, galera. Vai. Buzina. Nada. Faróis. Kids Neon. Vou colocar nesse carro, né? Vou colocar a placa preta. Pintura depois de a gente ver. Teto. Ah, sim, teto. Gostei. Ah, spoiler. Caramba, spoiler bem pequenininho. Gostei. Ah, assim. Vou colocar uma... Suspensão. Ó, dá uma... Ah, não é tão assim. Transmissão. É melhor. Turbo instala. Rodas aí depois a gente vê. E olha lá. Ah, não tem vidro. Ah, não sei porque não tem vidro. Bom. Botei um... Ah, é. O teto. Eu acho que não coloca vidro no lado por isso. Então, vamos lá, galera. Pintura. Cor principal. Vamos ver como fica um fosco nesse carro. Bom, galera. Eu acho que um fosco já nem combina. Eu vou colocar logo um clássico. Que é o nome do carro, cara. Vamos colocar, então, que cor. Ixi, galera. Só uma moto, hein. Foi mal. Saiu no áudio. Nossa, esse azul meio do ultra. Um dos dois, coisa feia. No carro, né? Em outros carros. Ficou bem legal. Vamos ver que cor que é de poder deixar esse carro hit aqui. Um roxo. Galera, eu acho que eu não tenho nem um carro hit de vermelho. Só quero ver como ele fica nos metais. Aí, galera. Esse carro hit aqui vai ser da ostentação. Metais. Não sei se eu curti, galera. É o que vocês acham. Gostaram? E agora? Vou colocar um assim, ó. Galera, eu vou deixar ele assim, bem claridão. Mas dá nada, não. Agora eu vou colocar uma roda nele. Rodas, tipo de roda. Cara, eu gostei demais dessa roda dele, viu? Qual é essa roda dele? Ah, aqui, ó. Queria ver qual é essa roda dele. Vou colocar essa daqui mesmo. Cor da roda. Colocar um ouro, né, galera? Laranja também acho que combina. Mas o ouro... É, o ouro não fica legal, não, galera. Ó, esse marrom palha. Ficaria legal. Vou colocar esse laranja. Claro. Esse mesmo. Ó, esse marrom palha. Cara, eu vou deixar essa laranja aqui. Vou colocar aqui uma fumaça laranja. Tá, vamos lá pra fora. Galera, olha o estilão desse carro, cara. Cara, o carro ficou sensacional. Eu curti até. Chegou a ficar uma bosta. Aí, galera. Até que ficou uma bosta, né? Vamos dar uma volta com ele pra ver se ele é bom. Bom, galera. Nem se eu preste esse carro. Vou mostrar ele no site pra vocês, tá? Só pra ver como é. Vamos dar uma voltita aqui, ó. Pro Los Santos. Caramba, o carro derrapa pra caramba. Ah, é sério? O carro ficou preso aqui? Hoje é o dia das motos, galera. Ó. Vamos dar um jump ali com ele, ó. Vou passar uma corvite aqui, ó. Eita, cara. Que carrozinho. E olha lá. Ó. Ó, galera. Com estilo, hein. Fria. Nossa, nem freia. Ó, calma. Freia. Vamos dar uma voltinha aqui nele, hein. Eu curti ele. Vamos ver ele em primeira pessoa. Ó, bem antigão mesmo, né? Se for nem ver, eu não bati ele. Foi o cara que bateu nele. Deu marcha a ré. Eita, meu Deus do céu. Galera. Caramba, cara. Meu Deus, não passa. Não para de passar carro, moto, meu Deus. Bom, galera. Curti demais o carro, cara. Eu não achei o carro que é tão... Ia tão, nossa. Eu não ia ficar tão legalzinho assim como ficou. Eu até curti ele. Mas, basicamente, eu não comprei a ganhar no online aqui. Já é complicado o dinheiro lá. Ainda mais comprar. Mas, galera. Eu curti o que eu mostrei no site. Então, agora, pra vocês. Só que antes eu quero mandar um Daft King. Vamos ver se ele é bom. Ó. Ó, galera. Curti. Que ele derrapa bastante, né? Então, não é tão difícil de fazer, mas... Tem que ser na perfeição, ó. Agora vamos fazer em primeira pessoa. Eu não sei se consigo fazer um Daft King. Não. Não é agora. Se é se consigo fazer um Daft King em primeira pessoa. Não é agora também, galera. Vamos ver se a pista aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Na próxima avenida. Veneno, né? Na próxima rua ali da frente, não é. Aqui, ó. Tá meio montada, mas, ó. Bixi. Nossa, a primeira pessoa é um lixo. Meu Deus. Que desastre. Ó, vou tentar fazer uma aqui, ó. Não, aqui não dá. Ali, ó. Meu Deus, aqui também não dá. Ah, galera. Nossa, que louco. Galera. Chega. Vai mostrar no site pra vocês como ele tá. E as características... Características dele. Ó. Ele é esse daqui. Ó. Colquete Blackfin. Tá. Olha o jeito que ele é aqui, ó. Pode ver aqui mais a... Frente dele. Dentro dele. O motor dele é um V8 de 327, sei lá o quê. Potência é um 360 cavalos. Velocidade máxima é 250 quilômetros. E ele vai de 0 a 100 em 9,6 segundos, galera. Curti demais esse carro aqui. O próximo eu vou estar trazendo pro canal é esse daqui. E o último, da DLC. Eu já trouxe tudo. Se você quiser ver, tá aí no canal, galera. É só dar uma procuradinha. E se inscreve também, galera. Que vai estar ajudando, ok? Então, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal. Dá aquele like. Sejam novos vídeos favoritos. Compartilhe nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos. E desde aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. E até mais.